Fala galera, um Econsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano, de Faza Horizon 4 Copa Estaciona Drift Eu sei que vocês gostam muito, mano, todo mês a gente faz um Copa Estaciona Drift E a primeira etapa de hoje, temos aqui, tem os Pro, temos Gabriel Mito, temos FRT Guima, já foi campeão, né? Temos aqui o Samuel 8002, o Slap, temos aqui também o PFF Feira, Jadson Jato, tetra campeão mundial, eita nóis! André, o Proplay, Cossack e eu, tipo assim, nunca ganhei nada, sempre fui desclassificado, o trem é feio pro meu lado Vou tentar fazer o melhor possível, tá bom? Querendo ou não E aqui, o restante da lixeira, que o Jato tava dando rolê com ele aqui, tava treinando com a lixeira, sabe? Cabuloso! Então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like, mano Porque hoje vai sair a trilogia aí do Copa Estaciona Drift Primeiro vídeo, primeira etapa, segundo vídeo, segunda etapa, terceiro vídeo, final, beleza? Então, sai dois vídeos hoje de Copa Estaciona Drift e amanhã cedo a final pra vocês Show de bola? Manos, para parabenizar aqui o meu querido Pipoca Game, meu querido, sucesso, Pipocão, tamo junto, hein? Valeu mesmo! Valeu, Enói! E o nosso querido Leonardo, mano, lembrando pra vocês que o Leonardo tá com o canal, Zé Ele tem um canal aí, tá ligado? Eu vou deixar nos comentários aqui pra vocês, dá uma ida lá Ele posta Minecraft, posta Forza, ele tá postando tudo, eu não sei qual que é o canal dele ainda, não Mas é Forza agora, não Se você quer assistir um deles aí, é ele, tá bom? É, vamos lá então Pesadão, todo mundo, primeira etapa do Copa Estaciona Drift Drift, começa agora Slap versus Perfe Eita, Perfe, foi um de dojão esquisito, ó Vai lá, vai lá, quem que vai primeiro? Ah, vai o Perfe, mano, quis nem saber, ó Eita, já saiu comendo ali já Um matinho, comeu ali outra plantação Olha, eu acho que esse carro é muito grande, hein, sei não Mas tá, também acho Vai lá, jogou o oito bonitinho, comeu umas duas vezes a areia Eita, bateu, 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 mas jogou bonito, jogou bonito Foi ousado, foi ousado, foi ousado Vamos lá, vai lá, Slap, Slap de LFA, mano, LFA mesmo, né É, vamos lá, Slapzão de LFA Tentando jogar o que sabe, bonitinho, pá Não catou ainda Eita, o que é isso? O que ele fez ali? Fugou, hein Vai lá, pelo menos não catou a areia ainda, não Catou a areia, não Catou a areia, não Ah, perfe Perfe, Perfe É nóis, Perfe, tamo junto Segunda etapa é pescagem, tá? Segunda, o Perfe, gente, de primeira aí Não conseguiu dar muito certo com o Dojão Muito grande Muito grande O Slapz leva de LFA, beleza? Slapz é novato, hein, mano Já chegou botando bem banca em cima do Perfe, hein, Gui, mano? Hein, Gui, mano? É, o Perfe guardiando reto O Perfe guardiando reto É, o guardiando reto, né O Perfe é igual eu, ele não gosta de thrift, não, né, Perfe? O Perfe é, o negócio do Perfe é milissegundos É arrancar tempo, tá ligado? Corrida, corrida 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 Isso aí Vamos lá Jadson Jato Tetracampeão, mano Pesado Versus Samuel 8002 Samuel, fique à vontade Vai que vai, meu querido Vai que vai Samuel, velho, que tá evoluindo bem aí nesse campeonato Vocês não tão vendo aí Tá dando uma evoluidinha boa Precisando aí Chegar numa final aí e tudo O que que você acha, Gui, uma do nosso amigo Samuel 8002? Ué, o cara tá dando bem, ó Tá dando, ambulando bem Ó, não pegou graminha Não pegou graminha, ó Vai levar, estaciona agora Ó, ó, ó É Se você tivesse freado antes, Samuel Se você tivesse freado depois Eu acho que ele tinha entrado certinho, Zé Hã? Deixou a bundinha de fora Deixou a bundinha de fora Mas tá valendo Pra mim ele nem entrou Mas tá valendo Vai lá, Jato Jato, tetra de campeão Já ganhou isso aqui Quatro vezes, mano Pra quem não sabe que é tetra É, né Vamos lá E cada um aí tá tendo O seu Seu favorito Cada um tá esquisito E o Jato vem hoje Com um novo carro, mano Pegou um Trueno aí E tá tentando Ganhar o campeonato de Trueno, mano Vamos ver O que ele vai fazer hoje, hein Vamos lá É, poucas ideias, né Isso aí é poucas ideias É nóis Samuel, infelizmente Fique pra repescagem aí Caso você consiga entrar na repescagem Da segunda etapa Nosso querido Jato Vai pra próxima etapa Eita, nóis O negócio tá rápido É papu pirulito, tá ligado? Papu pirulito E aí, Andrei Andrei Começando Contra o Guima, velho Também tá de 350z Ó Rapaz Ó Vai ter trabalho, hein O Guima Ih É só falar, mano É só falar E o cara pegou De novo Duas vezes, hein Duas vezes Jurados aí Fica ciente aí, jurados E foi Foi ao infinito e além Beleza Vai lá, Guima Lá vai o Guima Guima já foi campeão também Uma vez Pesado Vamos ver o que vai dar Ai, amado Jesus Christ O que será isto? Pegou um pouquinho ali Que eu vi, hein Onde é que é? Ali que eu vi O menino pegou duas vezes Passou direto É É, velho É, não é à toa Não é à toa Que é Já foi campeão É, certo? Andrei Me desculpa, meu querido Me desculpa É, você Foi desclassificado Guima pra próxima etapa Guima indo pra próxima etapa O Guima tá ganhando, gente O Guima tá ganhando O Guima tá ganhando torcida, velho No meu canal Ele tá tendo torcida Sério? Sério, Zé Nos últimos Copa lá Nos últimos Copa lá, velho Todo mundo achou que eu falei errado Que foi errado, tá ligado? Que era pra você ter ganhado em cima do plaquete Aqui não sei o que Aqui para lá Valeu Ixi, então, mano Já agradece a sua torcida aí É nóis, pessoal É nóis, pessoal É torcida Vambora Vamos lá Kozak versus Mito Vai lá, mitão Ô, ô, Kozak Fica à vontade Eita, mano Eu, mano Lá pra dezembro Lá na Copa de dezembro É capaz de eu levar, mano A Copa de dezembro Eu prometo que eu levo Nem que eu pague 50 real cada um aqui Ixi, que é isso, Mito? O que foi isso aí que você fez, véi? O Mito alinhou o carro, véi É, mas parou Ó, manhã do dedo Parou bonitinho Parou bonitinho Mas alinhou o carro Alinhou o carro Embreagem morreu Embreagem morreu Pois é Deu ruim isso aí, mito Pô, tem refrescagem, né? Tem refrescagem Tem refrescagem Vai lá, pep Ó, pep não O Kozak Foi mal Lá vai o Kozak Kozak tá com o mesmo carro Da última edição, hein? A edição de abril Vamos ver o que ele vai sair aí, mano Eita Vai lá Tô sentindo os drama, hein? É agora É agora Mas o Mito aliou O Mito aliou O Mito Repescagem pra você, viu, Mito? Ae tá na próxima etapa Eita nós hein é isso vamos lá Deus Proverce Microsoft meu Deus do céu Deus eu vou primeiro tá eu vou primeiro tá bom e vamos ver que vai dar Nossa começou a chover velho é melhor aí melhor aí meu filho aí vai desligando Eita respeita respeita tá tá bom só fez uma bolinha tá valendo já era tá valendo foi só uma bolinha aí mesmo não entendi sem querer velho que foi nervosismo foi nervosismo foi eu fiz só uma bolinha velho é mas eu parei lindamente eu parei lindamente se o Deus não dependendo do Deus comer mata aí bater já era filho vai embora vai lá Teus o velho eu esqueci que era duas voltinhas aqui da ela comeu ali que eu vi o meu link eu vi é velho porra Dei morte de novo vixi eu não eu fiquei com o Furevs na mão velho porque se ele não batesse ali ele só entrasse não se ele não batesse eu já era para mim tá ligado eu passei com uma volta velho tá de sacanagem uma rodinha uma rodinha mano aja coração aja coração vem tá bom tamo só tudo beleza só para avisar que o pessoal que você acha que o Maicon esqueceu não isso foi tudo meramente calculado não não foi não foi não foi não velho não foi meramente calculado não foi meramente eu vou lá eu fiquei nervoso esqueci de dar oito foi isso tá ligado beleza então esse classificado classificado os classificados tá Microsoft e é Rosac frt Guima já de são jatos e slap beleza show de bola mano estão todos classificados para final agora nós vamos para repescagem hoje alguns desses aqui podem sim estar entendeu vamos ter uma olhada aqui Ou todos podem estar na repescagem Eu acho que dá pra todos eles Estarem na repescagem Então breve vocês vão ver aí o próximo episódio Beleza? Vou ficando nessa mano Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus, até a próxima Falou!